Bom meu povo, bom dia, obrigado por vocês que estão nos assistindo, né? Bom, hoje eu vim fazer uma visita aqui ao meu amigo Luciano, vou ver se eu encontro ele Aqui estamos no Seito Macaco Aqui tem um lugar onde tem valas posadas, um lugar muito bonito, inclusive hoje choveu de madrugada, né? Hoje é segunda-feira Vou mostrar aqui também Vou tentar mostrar Junto com o Luciano, um viveiro que tem aqui na frente É, estamos no Seito Macaco, né? Muita névoa, clima agradável Teve chovendo, né? E teve também neblinando agora de manhã E aqui é aquela paz Convido vocês para vir visitar o Pajara Deixe seu joinha Deixe seu joinha, deixe seu comentário E também tem lembro no Instagram José José Aureliano TV Cultura Ibiapaba No Instagram Aí nos acompanhe também no Kawai Kawai tá José Aureliano Separado D-S marúsculo Separado Menúsculo da Silva Né? Um abraço para vocês Obrigado, meus queridos Estamos aqui no Pajara Que é ao lado do Parque Nacional Com esse clima maravilhoso Segunda-feira de hoje Feliz Dia das Mães Quero mandar minhas condolências Para todos Todos os familiares do Rio Grande do Sul Um abraço, meus amigos Tem muitos amigos aí Trabalhei muito tempo com eles No tempo que eu trabalhei realmente No Rio de Janeiro Em churrascaria e fora do Brasil Que graças a Deus Tivemos uma boa amizade com todos Tanto homens como mulheres Um abraço para vocês A cada um de vocês, meus irmãos Inclusive o pessoal de Lajeado Santa Maria Aureliano Um abraço para vocês Manda aí seu comentário Para você ver esse vídeo Para saber se vocês estão bem Graças a Deus E que Deus guarde E dê o conforto E o coração de cada um Daqueles que partiram Nessa castaço Essa destruição O que aconteceu No sul do Brasil Né? Um abraço Esse lugar aqui É um lugar impressionante É um lugar que realmente É muito agradável, né? Aqui tem um esposo aqui dentro Tem uma pausada do café Tem a pausada do Major Embaixo tem a pausada da Leblina Logo onde eu passei Que é belíssimo também Né? É assim O clima de inverno E mesmo assim no verão Até às seis horas da manhã Você encontra também esse clima assim Aqui temos o sítio macaco E aqui é a casa do irmão Luciano Vou tentar falar com ele Né? Eu vou lá para frente Um pouco Vou tentar falar com ele Um abraço Segui E aqui nós estamos Sítio macaco Vou tentar acompanhar o Luciano Que ele vai entrar no viveiro Aqui tem a plantação do café enorme Que eu já mostrei um vídeo aqui dentro Para vocês E aqui O caminhão vai vir pegar mudas Porque ele vai trabalhar com mudas Né? De maracujá No geral Tomate, abacate, pepino É Um espetáculo Daqui o viveiro Grandíssimo Vou tentar acompanhar com vocês Luciano está aqui Ele vai despachar essa muda com Com o motorista aqui, né? E eu quero mostrar para vocês Rápido Não é para não tomar muito tempo dele Vou acompanhar aqui o Luciano Mostrar os viveiros aqui Rápido Já mostrei uma vez para vocês aqui Acompanhei o trabalho do Luciano Mas é um espetáculo Viu? Aqui são mudas de pimentão É só qualidade, meu irmão Está aí o Luciano Sacando aí Esse é de que, Luciano? Pimentão Pimentão Está aí para vocês Está aí para vocês É tomate Mas eu quero mostrar o viveiro para vocês Né? Dá licença, Luciano Já estou dentro Repolho E esse homem cansável Que é o Luciano Trabalha Faz anos com esse aqui Para você ver como é Organizado Como é cuidado Como é limpo Aqui realmente Para entrar aqui dentro Não é qualquer uma pessoa que entra Ele não deixa qualquer uma pessoa entrar não Viu? Porque ele é muito zeloso O que ele faz Ele está aí para vocês Nós estamos aqui no centro macaco Aqui é onde tem Essa estufa De mudas De verduras E legumes Pimentões Repolho Tomate Maracujá E frutas também Tem maracujá Mas mostra só isso aqui Isso aqui Muito cuidado Vocês aí que se trabalha Com Com esse tema Aqui na serra Ou de fora da serra Quem quiser vir buscar Vou meter esse par Aqui para o Luciano Está aí O Luciano está aí Forte e firme Meu irmão Vamos acompanhar ele aqui rápido Olha ele voltando As mudas Caminhão Caminhão Não é esse fermento não Luciano? Esse é repolho Eu já mostrei Tudo bem meu irmão? Tranquilo? Está aí para vocês Está aí Olha as plantas O Luciano traz ele para o caminhão Essas mudas Vai para onde meu irmão? Vai para Ibiapina Ibiapina É o seu que planta mesmo? É você mesmo Isso Como é seu nome? Berto Berto aqui O açucarado das meninas Berto Paulo O açucarado das meninas Está aí Para vocês aqui Você realmente trabalha Quanto tempo trabalha Berto com esse tema? Quanto tempo você trabalha Com esse seu? Ah Isso aí Desde quando eu nasci Então já Graças a Deus Você já está Aí já está no ponto Só você olhar Você já Plantou daqui a 60 dias E já tem aqui mesmo Eita Que glória Maravilha Beto Alô pessoal do Ibiapina Um abraço O pessoal de Ibiapina Também Vissota do Ceará Pessoa daí É... Guaraceaba do Norte Pessoal da Fazenda Gosp Um abraço para vocês Aurelhando diretamente aqui De Ubajara Com esse clima Com esse clima maravilhoso Por 50 dias O tio já dá para tirar Né? É... E o do companheiro aqui E o do companheiro aí também Mas ele está deixando Produzir na bandeja Essa muda do pimentão aqui Realmente como falou Nosso irmão ali antes Que está Implantador Realmente trabalha com isso E já está germinando Isso aqui Com 50 dias Já está florando Já está saindo Os primeiros brotos E realmente O rapaz esqueceu Praticamente aí Né? De vir buscar as mudas Então São quantas mudas Total? 30 mil 30 mil mudas, né? São 100 hectare Terreno? É... Só cultivo uma parte Uma parte Mas é uma benção, viu? É... E com esse clima assim Meu irmão Olha Agora está Está vindo uma Garoazinha aí Muito bonita, né? Plantei 5 hectares De batata De nada Para chover Mas foi rápido, né? Chuva, graças a Deus, né? A chuva é assim Tu trabalha com É variado, né? Tu trabalha com verduras Trabalha com Pimenta Tomate Batata e abacaxi Eu tenho 3.600 plantas De abacaxi Eita, que benção Eu tenho meus Ano passado já deu 4 mil cachos O abacate Uma benção Eu tenho o meu Sobrinho também Que trabalha com Não é grande Terreno dele Mas trabalha Ele vive com esse tema, né? Fernando Ordeirão Cinto Moitinha E também o Genival Que é os dois irmãos E o Genivaldo Que trabalha com esse tema Abacate, maracujá E com verdura E com verdura Feijão Eu tenho 12 mil Pé de maracujá Mas é uma benção, né? Realmente É, graças a Deus Principalmente quando você Pega mesmo É trabalhoso Mas é agradecido, né? É, o cara Fica Eu não trabalho Mas as informações Que eu tenho Né? O pessoal passa Tem uns amigos Que plantam Que custa caro Isso aí é um trabalho Que vocês fazem Seguindo com Com o tema Do vídeo Que nós estamos fazendo Que são verduras E legumes Que é plantado Por esse grande homem Uma pergunta Eu estava comentando Sobre tomate Por que que hoje Infelizmente Tem muita gente Que não planta tomate Qual é o O O O segredo É os custos E o pessoal Tem que plantar Agora mais É no Nas estufas Nas estufas Ah Não, não, não Esse negócio De campo aberto O trabalhador Fica investindo Pensando que ele está Ganhando dinheiro E nada, né? Muito obrigado Para a informação Então, aí para vocês Olha, fica essa dica Para vocês aí Vocês que são plantadores Né? E... Para ter um Bom produto Você tem que Realmente investir E ele passou aí Uma informação Que eu não sabia É importante Passar para vocês Pois é Nós estamos Planta, tem horta De tomate Repara a cor mais linda do mundo Quando saca Ainda perde De sete, cento e oitocentas caixas Numa horta E na outra Em cinco mil Pé Eu não tirei Cento e cinquenta caixas E não deu furado não Só foi o traça Só foi o traça, né? Por causa desse veneno Está aí para vocês A dica Olha aí Você tem um bom produto Você tem que investir E gastar Para você ter um bom produto Meu amigo Muito obrigado Viu Boa viagem Sua plantação é Biapina Não é isso? É Está aí para vocês Pessoal de Biapina Da Serra Que querem comprar O Mercado de Reconvenção Ele tem os seus produtos Que ele fornece Ele planta É um homem que trabalha Tem abacate Tem maracate Tem pimenta O contato é 992010165 Nome? Beto Paulo O açucarado das meninas Está aí para vocês Obrigado aí Beto Paulo Que Deus abençoe Direto de Ubajara Rapaz É impressionante Quando a negada Está mais explosa Está vendado demais Matou meu caralho Aí para vocês Um abraço meu querido Que tenha boa plantação Chuvinha boa agora Está vindo Está descendo água Está aí Conversando um pouco Também com o Luciano Luciano está atarentado Eu vim aqui falar Um pouco com o Céu D'Alto Vou esperar para ver Se passa por aqui Que preciso falar com ele Um abraço Essa plantação Vai diretamente Para Ibiapina Aí como falou O nosso irmãozinho Aí Siga aí Siga Passa Fala com ele Entre em contato Que ele Realmente É um grande Um grande Um mestre Um plantador Faz um trabalho Maravilhoso Nessa parte De arroz de grangeiro Frutas Agricultura Aqui na Ibiapalma O Bajara Um abraço Para vocês Estamos aqui Do Parque Nacional Bom pessoal É Da continuidade É um videozinho curto Para vocês Para que eu possa mostrar Aqui é o Cid Macap E fala Conversar um pouco Luciano Mostrei um pouco Do viveiro Um rapaz Que faz suas plantações De legumes Aqui em cima Na serra Aqui em cima É muito rico Principalmente Essa parte E conversei Sobre o tomate E ele explicou Por que As pessoas Perdem muito Tomate Aqui É caro Eu sei que o tomate É caro Hoje É um dos Frutos Caros O tomate Para se plantar E tem que ter Muito cuidado Beijos irmãos Bom dia Meu querido Tudo bem? Tudo bom Como é que é seu nome? Antônio Antônio Eu vim fazer a visita Aqui no Cid Macaco Vim conversar um pouco Luciano E aproveitei E encontrei Meu amigo Antônio Antônio é nascido Criado aqui Não é isso? 65 anos 65 anos Parece que é um jovem De 20 30 anos Que Deus abençoe vocês Amém Conta para a gente Antônio Sobre o segredo Dessa Dessa Longitude Que nós temos Aqui na Serra Praticamente Quase todo mundo Que realmente tem É uma benção Eu conheço pessoas Várias e várias Que tem seus 90 Quase 100 anos Mas são pessoas Firmes E você Nós estamos Até no clima deste Nós somos jovens Não é isso? Se existir um pedacinho Do céu Aqui é um É um É porque o pessoal Não conhece E é logo Principalmente Onde você mora Fala para a gente Um pouco Do sítio macaco Para a gente O sítio macaco Aqui é bom Esse clima Bom demais Isso Agora estamos Está neblinando E tem névoa Aqui geralmente Antônio Faz os três Clima Do ano Em um dia só Não é verdade? Três Esses patos É pato É ganso É ganso É ganso É seu? É É seu Pois é Desperta ele Ele acorda você De manhã? Acordo Entra lá no quintal Pode entrar lá? Pode ou não? Pode Aí eles Ficam doidos lá Tem um cachorro lá não? Tem um cachorro É brabo? É brabo? É meio brabo Eu posso mostrar para você Os ganso um pouquinho? Pode Eu vou aproveitar aqui Para a gente terminar com o vídeo Um abraço para você Que está nos assistindo Deixe seu joinha Comparte o vídeo Orelhando Com o jeito de gente Para a gente Com Seu Antônio Sítio Macaco Vamos lá Vamos conversar Vamos mostrar um pouquinho Os ganso dele Tem um cachorro brabo lá Mas vamos tentar É manso É manso né? Um abraço Seu é Seu nome Bom dia Bernadés Bernadés Você é daqui mesmo De Bojara? Não senhor Vem para a naíba É seu primo É seu primo Terra boa Esse é um bom homem Deus abençoe você Manda um abraço Para o pessoal aí De Parnaíba O pessoal de Parnaíba É o pessoal de aqui De Ceará Na neve Seu nome é neve? Neve Neve A neve é neblina Neve é neblina Isso Gosta aqui da serra? Adoro a serra Deixa a gente mais jovem né? Com certeza Deixa a gente mais jovem Já observou? Oi? Já observou que deixa a gente mais jovem Esse clima maravilhoso? Aqui é bom Aqui é legal Muito obrigado meu querido Deus abençoe viu? Um abraço meu querido Deus abençoe Vamos falar com o seu Antônio Vamos lá meu amigo Vamos entrar aqui na casa do seu Antônio Pegar a intimidade dele Vamos montar os gansos Né? Ele me deu essa oportunidade Agora eu vou Aqui devagar Vamos lá Vamos montar que eu gosto de ganso Rapaz Ganso pato Vamos lá Comecei com esse grande homem aqui Tá aqui Vamos mostrar aqui As galinhas Olha as garinhas Olha as meninas aqui Esses rapazes estão presos aqui Ei Tá aqui esse menino aqui Ei Tudo bem? Mé Essa moça Tá aí pra vocês aí Ó Na casa do mestre Antônio Me deu essa oportunidade De conversar aqui com ele E mostrar essas belezas Olha Tá aí a galinhada Muito bom Dá licença Seu Antônio Ei moço Aí ele tem o chiqueiro Lá em cima Tá aí pra vocês Olha Diretamente a casa Seu Antônio Seu Antônio Eu sei que o senhor É um amante da natureza Porque eu moro aqui Um amante dos animais Das árvores Isso é uma maravilha né? É Entra aqui dentro Ele já faz barulho Já faz barulho Eles são vigias da casa também É igual um cachorro É igual um cachorro Não é isso? Eu me encanta Esse menino Eu quando era criança Minha mãe criava muito ganso De galinha Ele tá aí ó Aí pra vocês Um abraço Aqui direto Me é que o senhor Antônio Eu sinto o macaco Essa moçada bonita Aqui ó Um abraço Tá aqui pra vocês Aqui As meninas aqui ó Comendo seu xerém É uma benção Ele vai chover Vai né Que foi moça? Que foi moça bonita? Hein? Que foi? É muito lindo Viu? E você aqui em baixo Rapaz Você não quer ficar só né? Você não quer ficar só Tem que mostrar você também Minha mulher gosta muito deles Pronto, protegido Olha aí, tchau Agora com essa chuva Terminando mostrando esses belos animais Árvores, ganso, galinha Cabra Agora com esse fogo de lenha Aquele calorzinho, o Souto vai botar sua comida mais tarde Para cozinhar, com a sua família Olha aqui, lenha Vocês que moram aí nos interiores Vamos terminar com vocês aqui Souto, obrigado Mostrando o Sr. Antônio aqui Terminando com o Sr. Antônio, entrei na sua casa Ele me liberou, que é difícil, eu sei disso Entrando na casa dos outros assim Mas a gente conhecemos, é um grande homem Família maravilhosa, aqui ao lado do Parque Nacional O Bajara Sérbia Paba, meu bom dia Deixe seu like, sentindo esse calorzinho No fogo de lenha, já já vai botar seu Já está feito já? É Que maravilha Vamos deixar com Qualquer dia desse eu vou vir mostrar ele aqui É o almoço dele preparando para vocês Um abraço, meus queridos Terminando com esse grande homem Fiz uma visita à casa dele Realmente ele abriu as portas Para que pudesse entrar Obrigado, Sr. Antônio Meu bom dia Manda um recado para o pessoal Que quer subir a Serra de Bia Paba Para morar, quer ser Bia Paba E aproveitar esse clima Aqui é uma benção De Deus Um pedacinho do céu Para vocês Está aí, escuta vocês Está aí essa mensagem Deus abençoe Deixe seu joinha Aureliano Com o jeito de jeito para a gente Programa de hoje TV Cultura Bia Paba Dê seu like Obrigado